E a Polícia Civil prendeu parte de uma quadrilha suspeita de vários roubos a lojas e distribuidoras em Porto Velho. Agora o que mais chamou a atenção dos policiais é que o chefe do grupo é um rapaz de 19 anos. O alvo são os aparelhos eletrônicos, como tablets e celulares. A polícia prendeu nesta quinta-feira em Porto Velho, quatro homens suspeitos de participar de uma quadrilha especializada em furtos numa rede de lojas. Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão, mas um dos suspeitos ainda está sendo procurado. O que a gente verifica nas investigações é que o grupo vem atuando em diversos furtos. O modus operandi deste grupo é que faz com que a investigação identifique-os como autores do crime. As investigações ainda não foram finalizadas, mas de acordo com a Polícia Civil, o que se sabe até o momento é que nos crimes cometidos contra os estabelecimentos comerciais, o grupo tem agido geralmente à noite. E o que tem chamado a atenção é que para entrar nos estabelecimentos, eles quebram a parede, desativam os alarmes e depois de toda a ação, acabam levando a central que grava as imagens na câmera de segurança. A polícia investiga o envolvimento desta quadrilha com outro furto de cerca de 170 televisores numa transportadora na semana passada na capital. O Halisson foi preso em flagrante delito na semana passada, no dia 10, realmente pela prática do furto dos aproximadamente 170 televisores e ontem nós cumprimos o mandado de prisão preventiva em desfavor dele pela prática de outros furtos que já eram objeto de investigação desta delegacia e que realmente apontaram ele como o mediador, o articulador e até mesmo como planejador dessas subtrações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.